Eu vou te pedir um favor O que eu tenho a te dizer Não vou usar meias palavras Sem meia volta ou meia boca Vida longa é vida louca Vigia, vigia eu Vigia, não deixe ele te engana, é lá Vigia, vigia eu Vigia, não deixe ele te engana, é lá Vigia, vigia eu Vigia, não deixe ele te engana, é lá Vigia, vigia eu Vigia Falou demais no brejo, sapo cururu Tô caia de urubu Falou demais no brejo, sapo cururu Tô caia de urubu Eu vou, vou te pedir um favor Quando abrir a boca Fala mais amor pra gente Eu vou, vou te pedir um favor Vou, quando abrir a boca Fala mais amor pra gente Olha o que eu tenho a te dizer Não vou usar meias palavras Sem meia volta ou meia boca Vida longa é vida louca Vigia, vigia eu Vigia, não deixe ele te engana, é lá Vigia, vigia eu Vigia, vigia eu Vigia, não deixe ele te engana, é lá Vigia, vigia eu Vigia, não deixe ele te engana, é lá Falou demais no brejo, sapo cururu, tocaia de urubu Obrigado